Eloísio do Carmo Lourenço do PT, a uma hora da tarde ele tem reunião na Regional Sul, às seis da tarde reunião com artesãos e às sete da noite reunião com moradores do bairro Filadélfia. Sérgio da Copostos do PSDB, às sete horas da manhã ele tem reunião com o funcionário de uma empresa de construção civil. Às dez horas da manhã ele participa de uma cerimônia ecumênica no comitê de campanha. Às duas da tarde ele visita os bairros da zona rural. Às cinco ele tem gravação de horário eleitoral e às oito da noite tem um encontro com lideranças comunitárias na Chácara Alvorada. Regina Cioff do PPS, às nove horas da manhã, visita uma instituição médica. Às duas e meia da tarde ela visita uma empresa na zona sul da cidade. Às seis horas ela tem reunião com artista de Poças de Caldas. Às sete da noite tem reunião com apoiadores no bairro Santo André. E às oito e meia da noite reunião com o proprietário de Guincho. Ricardo Senegal do Pessoa, no período da manhã, visita uma cooperativa. No período da tarde ele faz corpo a corpo no bairro Vila Cruz. À noite ele tem reunião com apoiadores. Já Valdemar Lemes Filho, do PMDB, às oito e meia da manhã, toma um café na praça. Às nove e meia faz corpo a corpo no centro. E uma da tarde almoça e tem reunião com a coordenação de campanha. Às três da tarde ele faz corpo a corpo em bairros. E às sete e meia da noite tem reunião na zona rural, na Fazenda Mariana. Rovilson Pimentel, mais conhecido como Canjiquinha, do PRP. De seis às sete e meia da manhã ele visita servidores municipais do setor de limpeza urbana no Barracão. De oito às dez da manhã ele faz corpo a corpo na Avenida Champanhar. Paulinho Coruminas, do PSP, às nove horas da manhã, tem gravação de programa eleitoral. Às quatro da tarde ele faz caminhada na Avenida Champanhar. Às sete e meia da noite faz corpo a corpo com moradores do bairro Santa Tereza. O Wilson de Lima do PROS não encaminhou a agenda de campanha desta quinta-feira.